Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, exatamente, delegado da Silva, cara, exatamente, meu nome, lógico, é Tonão da Silva, mas aqui eu vou botar delegado da Silva, para não ficar aquela explanação, o cara saber minha identidade, tá ligado, então eu decidi deixar delegado da Silva, então deixa aquele like, escreve no canal, ativa o sininho, começando uma nova série aqui no canal, é um teste de uma semana, eu vou ver se eu vou conseguir fazer esse RP, porque é difícil, cara, fazer RP de Polícia Civil, mano, então, essa semana é de teste, se eu conseguir, a gente continua, caso eu não consiga ficar um pouco meio bagunçado, porque é uma parada nova para mim, né, como vocês estão sabendo, então, eu pego e acabo e a gente começa outra coisa, tá ligado, então, essa semana a gente vai fazer um teste, beleza, então, vambora, Eu vou mostrar minha equipe, ela está reduzida ainda, tem eu e mais três, hoje a gente vai fazer o que? A gente vai olhar as outras DP, conhecer os outros locais que tem aqui, a gente vai fazer um patrulhamento na região aqui, para conhecer a área, porque eu não conheço a área, tá ligado? Então, eu tenho que reconhecer o terreno, eu vou montar uma equipe de investigação, porque eu tenho que botar os caras para poder olhar as câmeras, entendeu? Igual aqui, ó, pegar a câmera aqui, ó, o cara entra aqui no computadorzinho, aí, calma aí, vai quebrar a parada, o cara entra aqui, ó, aí, tá vendo o cara ali embascarado? Olha ali, ó, 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 tem que ficar olhando ali, ó, 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 já estou até com a arma aqui, véi, sem querer eu peguei a arma na mão, ó, ele está bem ali, ó, está mascarado, isso aqui já é uma investigação, ó, mascaradozinho, está ali, metendo louco, não sei se ele está querendo roubar o cara ali, ó, isso aqui vai ter alguém fazendo, entendeu? Entendeu? Isso é interessante, então eu vou botar uma equipe só para ficar nisso, para pegar, colher informação, depois ela vai passar para um outro setor, nesse setor vai passar para nós, e aí a gente vai fazer todo o trabalho em terra, entendeu? Aqui a gente vai fazendo a investigação das pessoas, então aqui é a nossa base da polícia civil, beleza? Então vamos conhecer o pessoal ali em cima, em cima não, está todo mundo aqui, ó, trabalhando aí, trabalhando aí, só vigiando, então, barbudo, Gaúcho e... E o careca. Careca, careca, lógico que você é careca, mano. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer aquele patrulhamento nas DP lá, dá uma olhadinha nas DP, para conhecer a região aqui, aí depois a gente dá outro patrulhamento aí na rua, para ver se pega alguma informação, a gente está meio reduzido aí, vai nós quatro mesmo, depois a gente tenta fazer um recrutamento aí para o setor de inteligência ali embaixo também, para reunir informação. Vamos embora lá, vamos dar uma olhada lá. Então é o seguinte, vocês vão me dando ideia do como eu vou fazer no RP, eu não sei se eu faço igual a ele de ficar falando com a câmera, tá ligado? Enquanto eu estou gravando aqui, eu posso meter um agora, quer ver? Então, é o seguinte, eu vou gravar essa operação, correto? Eu tenho um canalzinho lá no YouTube, vou postar lá, correto? Então, só para o pessoal ver o nosso trabalho, não sei se vocês compreendem aí, por isso que vocês estão mascarados alguns, né? Ele aqui não tem problema, porque está um barbão aqui, está barbudão aqui, não vai reconhecer muito não, qualquer coisa você dá uma raspada aí, está de boa. Bora, dá mais que o hidrateio lá hoje. Exato, exato. Então, guys, aí ó, meti uma dessa aqui, tá ligado? Ele faz isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele vai pilotar, eu vou ficar aqui na frente aqui. Ô, careca. Pode falar, chefe. Então, qual o meu local que a gente vai dar uma olhadinha, que é aqui perto? Vou colocar a coordenada no DPS aqui. Correto. O DP da Rádio Patrulha. Eu também te sinto aí, né? Sim, sinto é importante. Segurança em primeiro lugar aí, por favor. O DP e a seleção aqui, ó. Cara, essa viatura é muito bonita, vai ser louco, velho. Dá esticadinha aí, dá esticadinha. Eita, porra. Calma, calma, calma aí. Vai esticadinha. Ah, aqui é uma base da polícia, ó. Essa é uma base diferente que eu nunca tinha visto antes, ó. Uma basezinha aqui, ó. Estive ali, tudo tranquilo. Basezinha maneira. A recém-inaugurada base da... Comissão militar aí. Correto. É, bem posicionada, que sempre tem alguma coisa acontecendo na praça. Sim, sim. E aqui fica mais acessível pro pessoal, né? Poder fazer... Denúncia, essas coisas. Tá, hein? Esteve, não tem nada a gente rodeando aqui, tá? Ué, ele tá... Vamos... Marca aí, ô careca. Outro local. Guys, é que é... Cada um tem um apelido, tá ligado? Ele é a careca, mano. Não tem nada. Passa ali pela praça, né? Pode ser, pode ser. Ok, gente. Vou dar uma olhada no cara que eu vi nas câmeras, se ele tá por aqui. A gente pode botar pelo menos umas três cabeças ou quatro na inteligência ali, né? Pra poder dar uma ajudada em nós. Só investigando aqui, pegando os fatos. Tá tendo muito roubo, guys. E em um minuto eu fui roubado duas vezes, mano. Só que não tava de polícia ainda. Da polícia militar rodoviária. Ah, sim. A gente fala lá no posto da polícia militar? Isso, da rodoviária. Beleza. Uma olhadinha, mano. Quero conhecer esses lugares aí pra gente fazer um mapa legal, né? A região. Como eu não conheço muito aqui, pessoal, guys. Então eu não conheço aí os locais. Então a gente vai, nesse vídeo, visitar esses lugares tudo, né? Acelera aí, bagulho. E tem uma coisa que a gente vai fazer, mano. Ih, disparo de algum local. Muito longe daqui. Excelente base aqui. Bem posicionada também aqui. E essa câmera aqui tá funcionando lá com a Civil, né? Funciona, pessoal. Interessante. Que aqui você tinha me relatado que ela tem muito roubo de carga, né? Na região. É, essa parte aqui os caminhoneiros fazem transporte, né? Só que aqui, de vez em quando, que o pessoal desce de favela aí pra fechar o cerco aqui. Entendi. Isso é importante essas câmeras aqui, então. Essas câmeras vão ajudar demais, guys. Quer mais pra frente? Não, não. Não vamos sair agora, não. Porque a gente vai fazer uma parada ali depois, que a gente vai entrar nas favelas. Então eu não quero, tá ligado? Ser surpreendido lá e o cara vir com a roupa da pura delícia. Ah, beleza. Então vamos de boa aqui. E vamos pra onde agora? Ele já, o cara já marcou já. Eu marquei aí o batalhão da roda. Ô, gaúcho. Pois é, doutor. Cara, todo gaúcho que eu conheço sabe quanta piada. Conta um aí. Uma piada? É? Deixa eu botar um aqui. Pode sentar um pé aí, ô. Tem que testar o limite dessa miniatura aqui. É, o cara, o guarda azul, barulhão. Caraca, olha o motorzão, velho. Você é louco, velho. Olha isso. Ih, esse gaúcho aí não sabe quanta piada não, hein. É, após que ele tá, tô vendo ele no celular aqui, tá procurando o Google, é uma piada. Que é isso, doutor? Certeza, certeza. Posso contar que nada. Deixa eu olhar pra trás, que ele tá até olhando no celular, tô vendo isso. Tá falando, doutor? Posso falar aqui? Olha, atenção no perímetro aí, pessoal. Tá vendo, tô dando uma olhada. Fascarado ali. Quer solicitar um QR, qualquer coisa aí, a gente... Não, 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 não. A gente não vai fazer isso agora, não, porque é importante fazer aquela parada da favela lá. Mas tô vendo que ele tá seguindo nós, não tá, não? Rapaz, já passou umas três vezes, ó. Aparentemente. Dá um tempo, hein. Deixa eu olhar pra ver. Tá, virou, virou, virou. Eu sei como mesmo que tava na praça. Fala, meu querido. Nossa, despertou uma coisa. Fala, meu querido. Como é que eu faço pra me denunciar uns policiais que queria... Eu tava sendo preso, né? Os policiais que viram que pra mim ser liberado eu vou pagar algum dinheiro pra eles, né? Como é que eu faço pra denunciar... Fala alto, hein, rapaz. Então, isso aí é o seguinte, filho. Isso aí é o seguinte, ó. Dá um pulo lá na DP da Civil, que tem um policial lá que tá registrando os boletins. Pode ir lá pra essa ocorrência lá que depois a gente esclarece. O que é isso aí? Beleza. Com meu óculos eu tirei fotos policial, né? Que os autos aqui, mas teve no rosto, né? Aí eu fui... Caralho, o cara tirou foto com o óculos, mano. Eu busquei até me colocar uma multa maior... Nossa, olha aí. Tem policial corrupto aí, mano. Isso aí é nosso também, tá ligado, né? Tranquilo, tranquilo. Você vai investigar também, se tiver policial corrupto, mano. Beleza, beleza. Obrigadão, hein, grudinho. Então, esse aí é o problema que eu te falei, pra gente não confiar um pouquinho ainda no início da polícia, né? Que pode ter policial passando informação, então a gente tem que investigar isso depois. Com certeza vai ter. Exato, então, por isso que... Vamos fazer essa parada da favela e depois a gente pode... Que a gente tem que conhecer a favela lá pra pegar a informação dos locais. A gente vai ficar disfarçado, velho. A gente vai indo na favela disfarçado hoje. Fica por aí, mano. Vamos lá na outra paradinha lá. Vamos dar uma olhadinha. Os caras tão roubando pra caramba também, hein, velho. Sim, sim. Mas o rádio não para de tocar, não, velho. Caraca, olha o tamanho dessa base da rota, velho. Que isso? Vamos dar tiro aqui, ó. Batalhão Tobias Jaguiar aí. Batalhão bonitão esse aqui, hein. Batalhão. Esse batalhão já tá em funcionamento? Tá, tá em funcionamento. Ah, claro. Ah, aqui a gente pode dar uma olhada, né. Aqui eu acho que eu vou dar uma decisão só pra dar uma olhadinha aí nesse batalhão. Vamos, vamos sim. Então, eu posso ver com a equipe técnica aí, a nossa equipe técnica pra instalar a câmera aí. Entendi. É, vamos, a gente vai então, hoje a gente vai olhando por aí, qualquer coisa, a gente vê um local ou alguns pontos a mais, se a gente botar as câmeras, entendeu? Isso, correto. A gente investiga, vê onde que tá tendo muito roubo, em qual a região, a gente bota uma câmerazinha aqui no local. Positivo. Guys, vamos conhecer aqui a ADP. Como vai ser difícil eu fazer isso, vamos fazer logo no primeiro vídeo. Hoje a gente vai conhecer tudo, tá ligado? Vocês entenderam, né? Vamos conhecendo tudo aí, Igor. Interessante, aqui é bem estrutura boa. O pessoal já tá em patrulha aqui da rota, ó? Tá, tá, eu não sei no movimento agora, mas acho que são, tem 15 oficiais de rota aqui. Corre, até não vou entrar muito a prazer não, se tiver algum preso aí, não quero que me vejam, não é? Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa ele dar uma olhadinha, garoto, não quero que ninguém me veja, como eu não tô mascarado, como eu falei pra vocês, que aqui vai ser difícil, mano, fazer RP sem máscara, mano, é difícil, mas a gente vai tentar fazer o RP parecido com o da Cunha, ele não anda mascarado assim, né, mano? E de vez em quando bota aquela do Covid, deixa eu dar uma olhadinha. É uma DPzinha, tá ligado? Eu não sei como é que é por dentro das DP. Rapaz, o pessoal que tá pronto pra guerra, hein? É, o armamento deles é que tem mais. Que que é isso? Que isso, jovem? Você quer apreensão também? Fica tudo aqui, as apreensão? Também, também. Ah, tá. Caraca, o tamanho dessas cargas de arma, velho. Cê é louco, mano. Taser? Hum, esqueci de pegar a Taser, né, mano? Mas a gente nem usa Taser, né? A gente é arma mesmo, sai pra... Já era, vai ou não volto? Vambora lá. Bora lá, vamos conhecer outros locais. Vamos ver se dá tática aqui, depois... Cês falou que tem um L, né? Um local onde pega o L, né? Isso, tem um H. Tem um H de alta. Olha aí, mano. Aqui é a base da tática, ó. Aqui, essa daqui... Essa aqui tá em funcionamento? Não. Essa aqui não. Ainda não, né? Tá em recrutamento essa base? É, a gente tá aguardando algum comando... Algum comando que assuma aí, né? Correto. Então, cês já tão vendo aí no vídeo, né? Tá querendo assumir... Vou conhecer aqui também? Não, não. Aqui a gente não... Não coisa não. Vamos lá na parte da do L. Aí depois a gente dá uma verificada na rua pra gente pegar algumas informações aí. Aí, essa região aqui. Cê quase acertou aí dessa vez, hein? É, então. Esse GPS aqui eu tenho que dar uma... Calibrado. Cara, é bicho trouxa, mas não sabe usar o GPS, mano. A gente vai cancelar o visitado. Vamos lá no vídeo aqui. A gente então vai ter que contratar também um pessoal que saiba, né? Utilizar o ague aí, né? É, tem que ter um piloto. Interessante, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aí pela região aqui. Ver se a gente acha um local que o pessoal fica vendendo. Vamos fazer uma patrulhazinha aqui na região. Vamos ver se a gente acha alguma coisa, tá entendendo? Igual eu falei. Hoje o primeiro vídeo a gente vai... Eu presta atenção, senhores, é que essa área aqui é de risco, tá, gente? Essa área aqui, você fala o quê? É uma área dominada por alguém ou tem muito roubo? Tem muito tráfico aqui nessa região. Muito tráfico? Interessante isso. Já é um local que... Então, chefe, a gente tem que contratar um pessoal aí pra... Tá realizando o atendimento lá na... Exato, tem que ter uma pessoa pra fazer o atendimento. Isso. Aí, com essas informações aí que o cara vai passar, a inteligência ela já faz o histórico do rapaz. Sim, isso. Então a gente consegue ver pra onde ele fica andando, essas coisas. Aparentemente tranquila, mas... É, tem uma comunidade grande aí, né? Tem comunidade por aqui? Tem. Tem, né? Tem uma comunidade muito grande. Ali atrás. Eu não vou passar em frente porque... Ah, sim, acabou de passar lá, entendi. E outra. Nos vídeos dele, eu vi que às vezes ele deixa o vídeo... O carro andando assim, tá ligado? O vídeo mostrando... Eles indo pra algum lugar. E tem vídeo que ele acelera e tem vídeo que ele corta. Então vocês deixam nos comentários também... O que vocês querem, tá ligado? O que é o McDonald's aqui também, né? O senhor viu ali? Ah, o quê? O senhor viu o McDonald's ali? Rapaz, o carro tá tão rápido que eu nem cheguei a ver. Vamos dar um pulinho lá, ô, Barbuda? Posso assistir. Tá perdido, Barbuda? Atrás, atrás. O drive-throw aqui atrás. Ah, tá, pode ir pra. Beleza. Primeira vez que eu vejo um drive-throw andando de ré, velho. Ah, sim, entendi. Mas só que acho que tem ninguém trabalhando hoje. É, não tem ninguém aqui no drive-throw, né? Comprou, comprou? Comprei, peguei aqui um maccombo e umas 5 coca aqui. Boa. Ué, maccombo? Como assim? Você comprou dois hambúrguer? Sim, cinco. Cinco. Ah, sim. Cinco maccombo? Aham. Ah, tá ganhando bem, hein, garoto? Caramba. E eu como por dois. Vou começar, vou revisar esse salário seu, hein? Caramba. É isso, rapaz. Eu como muito, sabe, senhor? Cadê? Já passam aí, mano. Novamente, guys, esse primeiro vídeo vai se reconhecendo no local. Amanhã, no próximo vídeo, que é semanalmente, normalzinho, né? Aí a gente já vai começar a fazer aquela parada, já de ir pra rua, abordar pessoal, tá ligado? Conhecer a comunidade aqui. Cuidado aí, não vai passar muito perto da entrada da favela dos caras aí não, da comunidade. Pode apagar o farol, mano. Pode apagar o farol, hein. Ali, ali é a comunidade, nem... Aqui já é a entrada. Então, mas nem entra, não. Só, só passa. Vamos dar uma olhadinha aqui. Qual o local que consegue mais... Vai lá em cima, vai lá em cima. É. Tá, mas vai de ré, mano? Que isso, cara? Que isso, bagulho. Não, 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 mas não é pra subir não, aí é da comunidade, é lá na parte de cima. Só pra vocês visualizarem, só. Você quer ir por cima aqui? É, lá por cima. Ah, beleza, beleza. Aqui em cima é uma barragem, entendeu? Tô ligado, mas acho que lá em cima pode dar uma olhada também pra baixo. Acho que dá. Tá, dá pra ver só um pouquinho. Aqui a gente já tem uma visão ampla, né? Entendi, entendi. É que a gente tá dando a identificar um local que a gente consiga ver lá dentro. Tô vendo que tem um globo lá em cima, ó. Acho que com o vilóculo a gente chega ali. Aqui fica meio difícil de entrar, né? Ah, não, dá pra ver aqui na frente. É, dá pra ver aqui na frente. Então, olha aqui. Aqui, botar uns caras, né? Pra ficar olhando essa comunidade, dá pra fazer também. E dá pra pegar muita informação. Quer olhar de binóculo aqui? Não, não, não. Vamos sair, não. Vamos sair, não. Vamos dar uma olhada em outro lugar. Vou correr esse risco, não que a gente vai ter que ir disfarçar e entrar na favela ainda agora. É, a gente não sabe quem que tá por perto, né? Exatamente. Vamos fazer o seguinte, vamos... Vamos dar uma passada aí no norte. E aí a gente desce e faz a parada de entrar na favela lá. Tentar pegar alguma informação, alguma coisa. Ok, eles vão passar pela 262. Correto. Vamos embora, galera. Vamos embora lá no norte, dá uma olhadinha. Guys, é o seguinte, hein. Acabou de passar um cara empinando na nossa frente, mano. Olha as ideias, velho. Olha, a polícia tá seguindo ele, ó. Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma ajuda a eles aí. Vamos lá. Aí, tu foi aí pro senhor. Vou, 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 vou por senhor. Vai na esquerda ali, que eu posso descer. É, ele pode descer por aqui. Aí, passou a reda. Não, desceu não, desceu não. Pode ir lá, pode ir lá. Pode ir atrás? Vai lá, vamos lá. Vamos lá. Só dá um apoio só. Acho que eles perderam o carro. Ah não, para ele lá, ele lá. Para ele aí, para ele aí. Para a moto, encosta a moto. Vai, vai, pode ir. Deixa ele aí. Só dá contenção aqui. Ixi, mano, vai ficar difícil, hein. É, vai, passa, 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 passa. Pode passar. Esse carro deles aí tá difícil. Que isso? Que isso? Caraca, já começamos com a fuga, mano. Meu Deus. Não era nem para a gente estar aqui, mas a gente vai dar um apoio que essa viatura não vai pegar nunca, velho. Só acompanha, só acompanha, só acompanha. Ele não vai conseguir, não é. Só acompanha, vamos ver o que ele vai fazer. Chega pertinho, chega pertinho. Rapaz. Ele tá brincando, hein. Boa, boa, boa. Perdeu, irmão. Perdeu. Eita. Já era. Perdeu, irmão. Levanta a mão, levanta a mão. Mão na cabeça, mão na cabeça, irmão. Comunicação cortada. Comunicação cortada. Eu não vou descer, gás, porque eu tô sem máscara, tá? Ô, equipe. Ô, equipe. Deixa o pessoal assumir aí. Só arrende aí, deixa eles assumirem aí. A parada. Assumir, né? Beleza. Deixa ele assumir, deixa ele assumir agora, aí. E, gás, eu vou ter que assumir, porque eu não quero que eles me vejam, tá ligado? Esse cara aí. Nossa, ele deu uma porrada no cara, velho. Pô, ele tava atirando também, né, mano? Cara, que porradão, velho. O bicho voou, hein? Eu assumi aqui, porque eu não queria que ele me veja, né? Eu tô sem máscara. Tranquilo. Eu vou entrar aqui, você toma o... Vamos embora, vamos embora, gás. Vamos lá pro norte, lá. Caralho, o cara tá dando... Ah, de novo? Ah, de novo. Caralho, tá perdido, barbudo. Vai, mano. Bora, barbudo. Porra, entra aí. Vamos, barbudo. Que isso, velho? Que isso? Que que tá acontecendo, mano? Pô, o que aconteceu aqui? Eu não entendi nada, mano. Calma aí, gás. Vou dar um corte aqui. Tá doido. O carro tá ganhando vida, velho. Vamos embora. Não, aqui... O carro é de diferença, velho. Vamos embora pro norte, lá. Vamos embora pro norte. Ah, eu não assumo aquele viola, não. O cara é que bateu aqui. Ah, foi ele que bateu na gente, pô. Não, aquela areia, você tava na direção correta. O problema é que... Ele freou muito, aí... Não teve o que fazer. Foi a colisão... Sem... Tá ligado? Sem culpa. Espadrão, nenhuma das artes. Só de ter... Tá ligado? Só pro lado dele, né? Que ele que freou, né? Era pra ter freado. Na real, ele tá todo errado e... Isso, Daniel. Não, chora na cama, que é lugar quente, pô. Sem nem que eu tava falando pros caras, velho. Mas eu tenho... Mais uma basezinha ali, interessante. Então, essa região... Aquela região ali, você viu? Aquele cruzamento. Tem uma pontezinha. Aquele local poderia ter uma câmera, tá? Com a câmera naquele local, vai ajudar bastante ali. Vou anotar aqui. Aí já vai anotando aí. A gente bota a câmera assim, tranquilo. Cuidado, Steve. Cuidado, Steve. Tá, então naquela região, eu tô na comunidade. Bom, aparentemente, aquele cara ali, se ele quisesse fugir, ele poderia ir pra favela. Então, não é daquela região. Ou ele tava tentando ir, só que... Não, mas aí ele poderia ir, ele ficou dando um círculo ali, né? É, eu acho que... Eu acho que ele ia, só que... Pra ele não dar B.O. pra ele, ele se chupa. Ah, entendi, entendi. Se não, os caras levam a polícia pra favela e já era. Exatamente. Entendi. Eita, comunidadezinha aqui embaixo, hein? Dá para... Só devagarzinho aí. Ela já tem a... Cê sabe se tá tendo algum movimento, essa comunidade? Um... Tráfico, alguma coisa? Então, bem provável que sim, hein? Então, essa aqui é uma comunidade que a gente vai dar uma passadinha depois, hein? Essa aqui tem uma perto dessa, né? Que cê falou. Tem uma do lado do outro. Nossa, ela é bastante... É grande essa aqui. Vambora, vambora. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá. Vamos pela praia aí mesmo? Vamos voltar lá pra... Pra nossa base? Não, não, volta. Vamos pelo outro caminho, é isso. Aí a gente volta pra base. Pega um carrinho disfarçado. Vamos pegar um carrinho disfarçado. A gente fica todo disfarçado e vamos entrar nessa comunidade. Em duas ou três, pelo menos, pra pegar a informação. Então, isso aí, guys. Vamos lá, vamos voltar pra base nossa. Vamos pegar uma roupinha de boa. Vamos pegar um carro. A gente não sei qual carro que a gente vai utilizar pra fazer esse negócio. Tem que ser um carro que dá pra gente pegar de um pátio, da polícia. E que a gente ficar trocando direto, tá ligado? Pra ninguém saber. Então, uma coisa aqui interessante. Como a gente vai entrar, pelo menos, em duas ou três favelas, é bom a gente... Pegar pelo menos uns dois ou três carros diferentes, né? É, pode ser. O carro todo... Fechadão? Ou não? Pra não chamar muita atenção. Eu acho que é melhor não, porque só não chamam muita atenção. Vamos... Tem que ser o carro que vai. Vidro fechado, tranquilão, tá ligado? Entrar tranquilão no local. Pra não chamar atenção. Como se a gente estiver querendo comprar alguma coisa lá. A gente vai na favela procurar casa. Fala que a gente tá querendo comprar casa. Tem como morar junto, tá ligado? E aí, a gente também tem que tentar comprar alguma droga lá. Fala, é. Qual que é a ideia? A gente sai com o carro daqui, aí vai na garagem e troca o carro. Ah, ideia boa. Acabei de falar isso, pô. Meu Deus do céu, vambora, velho. Cadê? Tá faltando um, tá faltando um. Tá, ele tá passando batom lá. É, porque ele tem que esconder aquela barba, né? Você não tá armado aí, não, né? Não, não. Tô não. Não, nada de ar lá. Caralho, que susto, porra. Esse aí tá pronto pra roubar os caras na rua aí, pô. Tira esse coldre aí, caralho. É melhor não? Vou tirar, vou tirar, vou tirar. Ah, tá. Deixa eu aqui. Vamos combinar aqui a paradinha rapidão. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Se eles perguntarem o que que estão fazendo aqui, nosso objetivo aqui é comprar. Comprar uma mercadoria. Falar que a gente tá querendo comprar uma mercadoria pra poder vender, pra ganhar uma grana. Só que é o problema. A gente compra ou não vai comprar? Porque a gente tá pegando informação. Deixa eu ver aqui. Não, a gente compra, pô. A gente compra, sim. A gente compra? Eu tô com 20 mil aqui, eu posso sacar mais 10. Não, mano. Não precisa de tudo isso, não, pô. A gente compra a quantidade pequena. É, mas aí os caras se confiram. É, tem que ver uma quantidade pra quatro pessoas, né? Entendeu? Caralho, o carrinho que a gente bate, pô. Isso aí, mano. Vamos embora. Essa daqui é classe, hein? Mzinha massa, hein? Isso aí, né? É, louco. O último guarda-viatura aí, pô. É, motorista, né? Motorista é quem guarda, né? É, então. Calma, calma. Dá cara que não. Eu quero que ninguém veja a gente sair daqui. Puxa o carro pra frente, hein? Ué, 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 ué. Que motorista é esse aí, mano? Quer que a gente dirije o carro pra ele? Pra estacionar? Ó a moto aí. Bora, 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 bora. Porra, tem uma moto ali, vai. Tem uma moto ali. Bora, porra, bora, bora, bora. O cara parece estar mascarando. Porra, aí vai quebrar nós, mano. Mano, você rebaixou demais esse carro aqui, velho. Não tem fundo que aguenta, mano. Tu tem que se bem dizer, mano. Não, aí, não, aí, não. Porra, aí quebrou. Agora tem um L, mano. Que L é esse, velho? Então, não sei, não faço nem ideia. Aparentemente desconhecido. Minha mano do céu. Será bom nós trocar de carro? Tá, você vai virar esquerda. Não, tipo, esquerda. Pô, trocar, lógico. Agora onde a gente pode trocar? Só lá no mesmo, aquele lugar da cidade? Só. É. Meu Deus, a gente vai ter que trocar o carro e trocar a roupa, mano. Porque ali, aquele cara ali, não sei o que ele tava fazendo ali, tá ligado? É, acho que é melhor mesmo. E aquele L também, eu não sei, que ele pode ter visto saindo da civil. Então, trocar de carro e tudo. Caraca, olha a treta, mano. Tá, garoto, o negócio é o seguinte. A gente já trocou de carro, agora a gente tá com o Astra, velho. Caraca, o astrinho aqui. Rapaz, esse bicho tá bonito, esse carro, hein? É, então, é aquela película especial, sabe? Entendi, tem. Uma nova, aí, que chegou. Ah, não pagou quanto nesse carro aqui, mas tá bonito ele, hein? Rapaz, é... Não é novo, né? Paguei uns 30 mil, qual. Boa, boa. E sim. Caraca, vai perder a frente do carro, aí. Meu Deus do céu, velho. Caraca, atirou ali o Mayfield. Que isso, que isso? Tá perdendo o cara lá, mano. Meu Deus, desse jeito não, velho. Meu Deus, eu tô com a algema aqui, velho. Meu Deus do céu. Calma, calma, calma. Ainda bem que a gente não foi pra lá, velho. Vamos falar aqui. Porra, eu tô com a algema aqui também, velho. Então, é... É, então. Deixa no... É, sei lá, deixa no carro. Não, o carro não pode não, a gente vai ter que deixar. Eu vou lugar aqui perto e depois a gente pega de volta. Ih, os caras fitando nós ali. Vamos trocar roupa logo aí, velho. Vamos, vamos. Mas, calma aí, tira essa algema da mão. Bota aqui atrás aqui logo. Que esses caras vêm roubar nós e vai ver aquela algema lá. Traz as caixas aqui, olha o outro aqui. Caralho, o item no chão ficou algema mesmo, que top. Vamos trocar roupa aqui, gás. Já volta aqui, calma aí. Aí, como é que a gente vai entrar nessa favela aqui? É por aqui mesmo? Não, tu passou, tu passou. Tu passou, barbudo. Volta, volta. 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 Não é o barbudo que eu dirijo não. Não, 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 não. Ah, o... É o... É o trouxa aí do gaúcho aí, gás. Ela tá na rodovia, pô. Tá maluco. Mas é bandido, pô. Eu sei, cara. É bandido, tem que ficar vivo, né, pô. Ficar vivo aí nessa parada, filho. Aí, a direita aqui. Esse cara quer ser bandido e... Aí, é. Quer saber os trânsitos. Cara, usa a estrada aí, gaúcho. Não, bruto. Eu acho que o problema tá entre o bota e o volante. Já não contou a piada e a gente vai meter no louco. Eu contei lá atrás, senhor. Eles não gostaram, pô. Não ouvi nenhuma piada, não. Ou piada bota, hein, meu lujo, pô. É. Cadê? Bota o farol, bota o farol. Farol apagado, não. Ah, não, não. Tem que ser farol apagado. Fala apagado. Apagado. É, exatamente. Vai buzindo, vai buzinando, vai buzinando. Devagar, 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 devagar. E é os dois que falam, hein. Meu Deus, isso aqui vai dar ruim, velho. Vamos conhecer aqui já o local. Os caras ali embaixo. Ó, tem o cara ali embaixo, hein. Opa. Meu Deus do céu. Opa, irmão. Vou descer aqui, mano. O cara correu. Calma, ele não desce assim, não, velho. Ei, Padre. Calma, ele tá botando a máscara. Opa. Opa, Padre. Suavidade, irmão. Suave. Ei, mano, o que você tem de bom aí pra nós? A gente tá querendo vender umas paradas aí, velho. Só que, tipo, não sei se o dinheiro tudo vai dar, tá ligado? Não tem nada agora pra vender, não, mano. Nada? Nem colete, arma, nada aí, velho. A gente tá... Só tô com duas casas aí. Ih, tá com outro barraco aqui. Tá, 30, é pra prefeitura. 30, né? Mas aí tem o quê? Tem um pagamento a mais? Como é que funciona? Porra, não faz interroga... Não faz interroga atório com o cara, não, velho. Entendeu? E vocês tão contratando aí, mano? Os caras que fazem limpeza aí, como é que funciona? Ah, aí não é comigo não, tá ligado? Entendeu, mano? Pô, a gente tá... A gente chegou de viagem agora, treino. Aí estamos precisando de um serviço aí, mano. Não sabe quem que tá chamando pra trabalhar aí, não? Ah, eu só... Eu só olho aqui pros caras, os caras tão aí não, velho. Que horas pros caras tão aí, mais ou menos? Um pouquinho mais tarde, velho. Vou ligar um pouquinho do centro aí. Entendeu? Que horas mais ou menos? Eu não tô falando, guys, pro cara, porque se eu falar, eles já vão saber meu RP, tá ligado? Então eu quero o que os caras falam, mano. Umas... Vamos lá e bora aqui, velho, calma aí. Jeep, que bagulho é esse? Tem um celular aí, no celular, deixa eu ver. Pô, irmão, você tem aquele bagulhozinho, sabe? Quando você acha um carro na rua, sabe? Você abre a porta dele, sabe? Você tem isso aí? Nada não. Não? Entendeu, mano. Vou botar osso. Valeu, valeu, então. O cara não tá vendo a palhação. Valeu aí, patrão. É, nossa, irmão. Bom trabalho aí, velho. Meu irmão, bom trabalho aí. Pô, eu tava querendo abrir uns carros, velho. Pô, então. Pai, tá difícil ganhar dinheiro aqui, mano. Mano, não tem um assalto ali, qualquer coisa. Nós compramos umas facas, tá ligado? Vambora, então. É, isso mesmo. Esse trouxa, mano. O cara não sabe de nada, porra. Que isso, velho? Não, às vezes o cara não é nem do movimento aí, mano. O cara deve ser morador pagando de louco, cara. Pô, é pior que pegamos muito ele no início. A gente nem conseguiu olhar a favela, mano. Mas deu pra ver um pouquinho ali, tá ligado? Que ele fica naquela região ali na esquerdinha. E depois ele subiu. Quer voltar lá, mano? Falar que a gente vai dar uma olhada nos barracos lá. Não, se você fazer isso, vai desconfiar, vai desconfiar. Não, não, tá suado, tá suado. Tá de boa, tá de boa. Mano, olha só. Essa aí foi a primeira, tá de boa. Vocês estão quase interrogando o cara, mano. Calma aí, caralho. Não é pra fazer isso não. Vocês vão desconfiar, velho. É, tá muito... Meteu uma pergunta em cima da outra muito rápido, tá ligado? É, o cara ficou meio assustado, né? Sim, sim. É muita pergunta, senão ele fica meio assustado. Mano, vocês querem ir naquele morro ali perto do treino do trem aí, no posto? Vambora lá, bora lá, dá uma passadinha. Marga o caminho no GPS aí. Vamos fazer o seguinte, vamos naquela comunidade que você falou que tinha perto lá onde o cara é a carro da moto. Ah, tá. Melhor ir lá, melhor ir lá. A gente já tá perto aqui mesmo. É, por aí, vai, vai, vai. Bota o GPS aí, enquanto você... Bota o GPS aí, ô, cara. Não sei onde que é. Manda aí, cara. Caraca, vai, eu pensei que aquele cara... Então, mas pelo menos ele passou a informação que os caras aparecem de noite, né? É, mas... Não, os caras é meio corujão, né? Meio que só... Eu só não entendi esse negócio de varrer e limpar, sei lá, um bagulho que ele falou aí. Como assim, varrer? É, ele falou aí que tem uns moleque que trabalham ali e faz a limpeza de sei lá o que lá. Entendi não, tá meio... Não é, papo estranho. Esse papo aí eu também não entendi não. Mas é interessante. Então, mas ali ele não tem, mas poderia ter, né? Ele falou que não vende, mas ele falou que não tem. Então, ali vende, tá ligado? Ali vende. Ali vende, ele meteu, deixou essa no ar. Bom, guys, a gente acabou de sair da favela da ponte lá, que ela lá é a favela da ponte. O pessoal conhece sim, tá ligado? Diz aqui o careca. A gente tá indo em qual favela? Qual o nome dessa agora? Isso aqui é o Farol, o Farol do Farol. Favela do Farol. Então, vambora. Vai de boa, vai puzinando. E sem interrogar muito, tá ligado? Poucas perguntas, se não tem, não tem, te vale, tá ligado? Meu Deus, esse lugar aqui é bem tenso, hein, mano. Bem louco, tio. O Farolzão, mas parece uma lua. Você é louco, velho? Cara, tem favela pra cara. Tem umas cinco favelas na cidade, guys. Você é duido, velho. Vou zinho aí. Mano. Vai lá, vai lá. Será que é aqui, velho? Acho que nem aqui não, hein. Vai indo, vai indo. Tem favela aqui, velho. É legal, mano. É uma favela aqui, né? Isso, vai indo. Cara, não tem nada aqui, mano. Pode ir. Tô pegando informação aqui, tá ligado? Favelinha boa essa daqui, hein. Devagar. Tem que pegar informação aqui. Tem ninguém. Isso é bom, isso é bom. Tem ninguém na favela. A gente vai pegando, anotando tudo que tem aqui, ó. Tá, é um uns bequinhos, tá ligado? Senão o carro fica, mano. É bem estreito aqui. Pô, a favela é maneirinha. Bem estreitinha, tá ligado? Rapaz, gostou mesmo, hein, mano. É, continua buzinando aí, porque a gente tem que comprar umas paradas, mas ninguém aparece, mano. Interessante. Caraca, o tamanho dessa favela, velho. Rapaz, comunidade grande aqui. É, então. Que isso, velho. Olha isso, velho. Olha essa comunidade, mano. É muito grande, velho. Gostei, cara. Olha que favela, mano. É uma favela grande aqui. Não tem ninguém aqui, que delícia. Caramba, os caras construíram umas rampas aqui nervosas, mano. É, então. Será que dá pra subir, hein? Dá, dá pra subir, dá pra subir. Dá, dá, pô. Tá, isso deve ficar nesse círculo aqui, tá ligado? Esse círculo aqui, isso deve ficar, mano. Caraca, não tem ninguém vendendo as paradas pra nós, será? Aí tem como subir aí. Caraca, que favelona top, velho. Rapaz, essa favela aqui é grande. É, então, rapaz. Caraca, que favelona massa, velho. Que isso, mano. Nossa, velho. Tem ninguém vendendo aquele carro ali, não, mano? Qual carro? Qual carro? Carro ali embaixo, passou por ele, pô. Cadê? Volta lá. Oxi. Não vi, não. É um boteco aqui, mano. Caralho, olha que tá... Ué, parece que tinha batido alguma coisa. Onde tem carro aqui? Aqui, pô. Onde? Onde? Não tô vendo carro aqui, não? Não. Oxi. Que isso, desce aqui. Vai tá usando. Ah, deve... Sei lá, mano. Não tô vendo carro nenhum. Isso, a gente nem comprou ainda, hein? Desce, desce aí, ô. É, então. Ah, velho, parei, 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 parei. Caralho, velho. Tô dando uma olhada nessa favelona aqui, guys. Essa favelona... Ela é difícil, velho. Mas dá pra olhar lá de cima, lá, ó. Lá de cima, dá pra vigiar eles, ó. Acho melhor ver esse negócio aí da gente comprar esse negócio aí. Caso a gente veja alguém vendendo aqui, né? Isso eu tô falando. A gente não tá vendo nada. Parece que tem uma quadra gigante, mano. Então essa favela aqui só comunidade normal. A gente passa batida, tá ligado? Mas naquela que a gente foi, o cara deixou uma deixa. Ele falou que não tinha no momento, tá ligado? Ele não falou que a gente não vende, não. Gigante aqui. Tá doido. Mano, o bicho lá é doido. Ele tá vendo carro aonde, mano? Tá usando alguma coisa aquele cara? Mas deve ter usado alguma coisa. Meu Deus, velho. Esse lugar aqui pode ser o lugar que eles ficam bastante, tá ligado? Eu ficarei aqui, né? Se eu fosse eles, eu ficaria nessa região aqui na quadrinha. Perto do barzinho, tá ligado? Então, aqui é um local que a gente pode tentar visitar mais tarde depois. Depois, outro dia. No momento não tem ninguém. Aí dá pra ir embora por aí, eu acho. Vai indo aí. Caramba, guys. Olha o tamanho dessas favelas, velho. Ah, mano. Você é louco, mano. Ali é coisa do Corinthians. Eu ia, meu. Eu ia, meu. Calma, pô. O que você falou que tem ali atrás? Uma XMS blindada com dois caras dentro, mano. Ah, para com isso, mano. Acabei de passar lá, não vi ninguém, velho. Os dois caras estão trocando ideia. Tá ligado? Mentira que tá lá. Como é que você tá vendo o cara trocando ideia, mano? Não, na hora que eu tava lá, pô. Oxi, e por que eles não viram atrás e não vieram falar com nós? Não sei, pô. Tô falando com você que é um Bob doidoito, mano. Não sei o que aconteceu, não. Sei lá. Acho que o Sambu que você comeu, eu não tava puro, não, velho. Não, pô. Depois... Ô, você tá ligado que você tá indo pra um lugar que não tem saída, né? É, mas... É mesmo? É, esse lugar aqui você vai pra água, eu acho. Pra levar a gente pra bater... Meu Deus do céu, hein? Não é motorista, velho. Que beleza? Tem mula, velho. Caralho, é um que vê, é alguém que não deveria ver. É um motorista mula. Tomara que tenha alguém aqui agora, hein? Já sabe, ele é o... Gaúcho, é só. Tá ligado? Tem produto aí? Tem. Compra. Ah, não tem. Falou. Ela fala, chega assim, ó. Quando chega? Quando chega? Se ele faça Natal, dia. Acabou, só isso. Já saiu um motoqueiro ali. Provavelmente já acabou de comprar, de boa. Essa é a última favela que a gente vai olhar, hein, guys? Ó, carro aqui gravando, entrada. Safe, safe. Deixa eu ver isso. Daqui a pouco vem alguém armado aqui. É isso que eu quero. Não sei se esses caras estão no corre na rua. Tem alguém aí. Descer aí, ver se estão pra pegar isso. Deixar o carro aqui? É, eu acho. Então, vambora. E aí, pai, tranquilidade? Se é do morro aí? Meu irmão, só pedindo aí pra você tirar a máscara aí, pô. Meu Deus, velho. Tá tendo essa canadinha. Entrando no morro máscara, não dá não, pô. Ah, não, mas dá ruim também, velho. Caramba. Beleza, pera aí, bebê. É complicado, meu irmão. Deixa eu pôr aqui no carro aqui. Tá mesmo, sensação. Eu não posso fazer um favor aí, tá ligado toda a atividade ali da favela. Tem como ficar em posse aí os quatro aí pra me revistar os quatro aí. Pra me entrar daqui, por favor. Eu não tô conseguindo ouvir. Tranquilo, tranquilo. Aonde? Aqui, lá. Pode encostar aqui, pode encostar ali, pode encostar aqui. Tá de boa, tá de boa. O cara vai revistar nós, galera. Olha isso, mano. Entrando na favela, sendo revistada, mano. Isso tá erradaço, tiozão. Favela é prioridade aqui já pra gente investigar. Essa já tem prioridade pra ser investigada. Você também pode estar passando pra lá já. Mano, eu não tenho nada aqui não. Chapéu, energético. Tô de boa. Você também, paisão. Vai lá. Valeu, padrinho. Vai lá, paisão. Pode ir também. Valeu. Vambora, vambora. Vambora, ver se o cara tem produto aí pra nós, véi. Já falei, minha vambora. Já falei mesmo, véi, véi. Não queria falar, não, mano. Muito bom, tá? Pra comprar? É, vou lá. Compre aí o que puder aí pra gente ganhar uma grana. Uns 10 mil aí, né? Não, pai. Uns 10 mil. Tá tendo do produto aí, daquela boa? Tá tendo, sim. Quanto que sai aí? Isso. Cada unidade é 300. 300? Rapaziada, vamos um pouco mais lá pra dentro aqui. Bora, bora. Tranquilo. E isso que eu quero. Cabelinho branco, pá. Seixo, dano de Glock, arma policial ainda. Hum. Vai ficar por aqui, por aqui, por aqui. Rapaz, aqui vende energético alguma bebida aqui? Qual é o sede? Pega aqui, rapaz. É você aqui, mano. Cadê? Eu, eu, eu. Então, cara, a gente... Valeu, valeu. A gente vai pegar quanta, hein? Cara, vamos... Então, vamos... Quanto, quanta? A gente juntou aí, o que? 20 mil? 20 mil, mais ou menos? É, praticamente isso. Ele tá 300. Então, vamos pegar... Pega 20 mil mesmo. Pega o máximo aí. Vamos ver quanto que dá aí. Pode ser. Falou, fazer o copo aqui, quanto que dá 20 mil, rapaz. De boa, de boa. Beleza. Deixa eu ver aqui, uma paradinha aqui. Vocês querem fechar 70 drogas por 21 já? Tem aí? Eu acho que eu tenho aqui uma graninha. Ó, bom, acabou que eu nem perguntou, mano. Qual que é o produto que tu tem, mano? O que que tem aqui é meta, cria. A meta, pode criar. Meta safe, meta também. A graninha, bote top. Xadê, toma aqui. Você que tá com a grana aqui. Quem? Quem que ficou com a grana? Tá comigo, tá comigo. Tô, deixa eu passar mil. Mais alguém, vai dar mais alguma coisa aí? Não, é 21, ele falou. 21 é essa coisa. Pode tá passando dinheiro aí pro... Pro 10.69 aí, meu cartão. Vou tá buscando a mercadoria de vocês rapidinho. Fica aí, agora. Tranquilo. Beleza, Padrinho. Deixa eu dar uma verificada aqui rapidão. Quadrinha, pá. Quadrinha maneira. Fica aí, fica aí. Safe. Só dando uma olhada aqui como é que é o local. Tranquilo. Aqui é um local muito apertado, velho. Muito difícil. Hum, de boa. Então eu vi ele subindo naquele mercado lá, sabe? Ah, cara, será que a gente vai ganhar muito dinheiro com essa porra, velho? Tô pensando de grana. Rapaz, então. Quero grana, quero grana fácil. Foda as coxas, né, pô. Foda as coxas que dá pra... É, tem que perguntar aí, saber se tá dando muito B.O., velho. Onde fica um lugar bom pra vender, porque tá foda aqui, filho. Quanto será que todos os caras estão pedindo as casas aqui, mano? Ah, tem que ver. Ô, ô, irmão, se eu te perguntar a moradia aqui, tá... Barato, velho? Então, irmão, a casa aí, tá ligado? Você paga a primeira pra prefeitura aí, que tá saindo 30 mil pra casa. E aí você paga 10 mil semanal da contenção aqui da rapaziada, entendeu? Tranquilo, tranquilo. Mas no momento eu acho que eu não sei, não sei se tá tendo aqui, não. E outra coisa aqui, tá dando ruim vender muitas paradas aí na rua, velho? Tá dando muito B.O., ó. Tá dando... Quando eu vendia, não dava muita coisa não, mano. Tá porra de trabalho. Pode crer que a gente já tá comprando assim, o que a gente perder é ficar pobre já de início, tá ligado? Tá de boa, velho. Pega aí, pega aí, sai de mochila aí, bota aí. Pega aí, rapaziada. Pode pôr aqui atrás de mim, ó. É, mano, respeita, tá hidratada a barba, velho. Primeiro dinheiro que a gente ganha disso aí vai cortar isso aí, mano. É, vamos comprar um caminhão de brancos dessa barba. Comprar um, três, sete quilos da mochila aí. Vai ter que dividir, vai ter que dividir isso aí, então, né? Alguém aí tem sete quilos na mochila aí de vocês, rapaziada? É, mano, tem aqui, manda aí, manda aí. Aí, ó. Aí, fechou. Certinho? É isso, rapaziada. Muito obrigado aí, irmão. Valeu, irmão. Valeu, patrão. Tamo junto. Valeu, seu trouxa do caralho. Cara, que tanta informação. Quer pegar o contato dele, não? É, é. Ah, não. O cara já foi, né, mano? Vambora, vambora. Quero ganhar dinheiro, dinheiro! Dinheiro é bom, né? Dinheiro é bom, dinheiro é bom. Dá pra dobrar essa grana aí? Deve dar, né, mano? Ah, tomara, tomara. Vambora aí, entra no carro aí. Ah, não, ele aqui tá dirigindo? Quem é que tá dirigindo aí? É o Gaúcho, mano. Vai lá, mano. Valeu, pô. Pode usar moto atrás, hein? Não, mas calma, vou esperar ele. Vai tirar a moto dele aí. Vou tá pegando o número lá. Vou pegar o barbu não. É, tá pegando o número pra gente poder comprar mais depois. Ah, claro, né, pô. Esperar, tem que tirar a moto dele aqui. Fala com ele aí. Ah, a moto tá aí atrás. É a moto ali, é. Vamos esperar de pesada. Faz uma XTG, essa daí é bom que fizer um correrinho. É, esses carros aqui que vai chamar muita atenção, velho. Valeu. É. Vambora aí. Vom, vom, sem ser pego aí. Vou jogar pra nós. Cara, trouxa do caralho. Não tem informação boa já. Vai reto, vai reto, vai reto. Peguei o número dele, hein? Pegou? A parada é o seguinte. Número... Eu já identifiquei aquele coquezinho branco. Ele tava usando o Glock. Glock é arma, perde de polícia, né? Aqui, né? Glock é arma só a nossa. Eu acho que o movimento tem também, velho. Será que tem Glock também, mano? Eu acho que tem, velho. Estranho, velho. Mas tava armado, tava errado. Tava... Tão cobrando pra poder... Cobrando o morador pra poder, tá ligado? Pra poder morar ali. Tá extorquindo, né? Porque tem que ser obrigado a pagar 10 mil por toda semana. Dizer que é segurança, tá ligado? Proteção. Proteção é nossa, porra. Não é ele que tem que fazer, não. Então... Tá tudo errado aquela favela ali. Das três que a gente entrou, aquela ali... Topo, velho. A gente comprou droga. A gente pegou o número do cara. Esse número aí. A gente já vai anotar, tá ligado? Anota todos os detalhes do cara. Cabelo, roupa, estilo, botinha, XT vermelha. Tá ligado? O número dele. Não pegamos o nome, tá ligado? Mas isso não chama muita atenção também. Ficou meio tenso. Não vai. Vai direto, vai direto. Vai direto. Para aí, não. O espaço aqui tá bom, né? Não dá dessa no meio do morro, não, pô. Eu tô vendo o cara subir em tal lugar. Você é doido, mano? É, caralho. Não mete esse papo ali, não, pô. Você é doido, mano? Falei baixinho, pô. Não, eu tô ligado. Mas é por isso que eu já puxei já, pô. O cara ganha uma grana logo. Porque senão vai que tem alguém em cima da laje ouvindo. Você é doido? Não faz de novo. É, mano. Falei baixinho demais, pô. Eu tô ligado. Mas esse cara tem ouvido pra caralho. É, esse cara tem ouvido ali. Você parece rato, velho. É, a gente não pode colar lá na outra, no outro morro. Não, não, não. Agora já acabou. Agora acabou. Nossa, a investigação é essas três, tá ligado? Ah, não vai acabar na outra. Não, não. Mas outra não. Essas três. E o foco. Mas vamos ter que dar uma olhada nessa última aí. Porque essa foi a mais que chamou a atenção, né? Aparentemente o movimento tá muito alto ali naquele local. Quando a gente tiver a operação. Olha aí, que porraço. Olha ali na frente ali. É, deu mesmo. É, deixa ver aí. Eita, porra. Que que é isso, mano? Que que é isso? O cara tá ajudando ou não tá atrapalhando? Vamos ver o que que tá acontecendo ali. Tá tranquilo aí, irmão? Que que é isso aí, mano? Que que tá batendo aí, caralho? Que que é isso, irmão? Vai estragar o carro. Arrumar o carro, mano? Tá maluco, mano? Que isso? É, 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 é. Acho que a suspensão é muito baixo. Ah, o carro não tá andando, né? Ele tá empurrando pra você aí. Mas é mais fácil vocês pegarem no tranco, pô. Em vez de bater nele. Tem mecânico não? Chamou o mecânicozinho pra acertar o carro? Eu tenho que ir aí pegar no tranco, tá ligado? Mas... E o mecânico? E o mecânico? Não tem também. Tem. Só de crer. Valeu, Sedex. Bom trabalho aí com o carro do governo aí. Bom trabalho. Valeu, rapaziada. Valeu, irmão. Valeu, valeu. Valeu a calça aí, velho. Tá, a parada seguinte. Essa aí é a prova que você tem, mano. A gente vai ter que dar um jeito de guardar. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai guardar esse carro, pegar outro. Vai em um lugar escondido pra trocar roupa. A gente vai direto pra... Pra polícia lá e guardar a prova lá no baú. Outra coisa aí, se num trâmite desse é a militar pegar a gente. Não se identifica, deixa prender, tá ligado? Quando a gente for tiver sozinha, a gente explica lá pra eles. Mas a gente não pode ser pegado, não, velho. Que isso, velho. Caralho. Pô, você tá tirando, né, mano? Não, pô. É nessa família. Porra, eu sou o delegado e tu tá cometendo louco, hein, mano? Que isso, eu vou até pilotar esse carro aqui, mano. Cadê? Deixa eu até pilotar isso aqui, mano. Vai sujar o banco aí, pô. Eita, pô. Aí tá meio ferrando, hein, porra. Caramba, mano. Caralho. Não, calma aí. Vamos ligar pra polícia aqui, mano. Tira esse carro daqui. Tá, gente. De droga aqui, pô. Ligar pra polícia. É, você é louco, pô. É doido. Quase ideia, mano. Pô, não, pô, não. Ó, o cara tirou o carro ali lá, mano. Que isso, mano? Esse carro aqui, velho. Que isso, carro aí, mano. Não vou mentir, não. Essa roda parece roda de trator, velho. Mano, vocês estão esquecendo. Se a gente for estudar aqui, passar as drogas aqui lá, vai dar ruído, velho. A gente não pode subir lá com meta, não. Calma, não. Calma, calma. A gente vai trocar a roupa. E aí a gente vai... Pois é. Não quero que ninguém veja esse carro aqui, não. Que aparentemente o cara pegou o pior carro pra gente vazar daqui, velho. Vambora. Então é carro aí, mano. Caralho, o carro que o cara pega, mano. Você é doido. Bora, gás. Bora, gás. Bora, 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 bora. Esse vídeo hoje tá ficando um pouquinho grande, hein, mano. Parece que vocês gostam de vídeo grande, velho. Olha aí. O vídeo vai ficar maneiro, velho, de investigação, velho. A gente só investigou hoje, tá ligado? E foi básico, hein, mano. Foi básico. Uma favela, velho. Fora ainda ver os caras que vão comprar. Nossa, isso vai gerar um RP massa, velho. Se for sempre desse jeito, tá ligado? A gente conseguir, velho. Porque o cara vai ver o vídeo e isso nem é culpa dele. É da própria cabeça do cara, tá ligado? Que se ele ver o vídeo, tá ligado? Ele vai associar automaticamente. Isso nem é culpa do cara, velho. E aí acontece essa parada dele tentar mentir, velho. Isso que é louco no RP, mano. Isso nem é culpa das pessoas mesmo, não. É foda isso. É a próxima pessoa, velho. Porque o cara parar um carro desse é difícil, né, mano. Pô, vou te falar. Eu não quero ver um carro mais topo que esse aqui, não, hein, mano. Que porra de carro é esse, esse rodão, velho? Bonita, né? Que isso, velho. É de fábrica, né, essas horas aqui, né? É de fábrica, pô. Deve ser, pô. Que isso? Então, é aí que é o problema, mano. O carro não virou, mano. O carro parece que não tem hidráulica, velho. Não, é porque a roda é muito grande, mano. Que isso? Nossa, a polícia passa a olhar lá. Vou ficar seguro. Não tem ninguém olhando aí, não, né? Fica olhando, não ficou olhando nada, né? Não, não, tá. Passa aqui na frente, vê se tem alguém. Qualquer coisa faz um retorno ali na frente, semente. Sim, sim, não tem ninguém. Seria bom a gente deixar o carro na frente e colocar atrás, né? Sim, já vai pro segundo andar ali. Vamos aguardar as provas lá do negócio. Aí, já bota aqui. Não, vou guardar primeiro aqui. Você consegue fazer isso pra mim, careca? Anotar a característica do cara, aquela favela, qual que é a favela. Consigo, por favor. E aí, anotar tudo certinho, mano, daquele cara. Aquele cara ali, aparentemente, ele pode comandar aquela área, né? Que tava só ele, mano. Sim. Naquela favela. Então, isso aí foi só, viu? Só a gente, em pouco tempo aí, ó. Três favelinhas. Um cara não tinha o produto. Uma tava vazia, né? Entre aspas. Aí diz o velho que viu alguma coisa, mas... Acho que foi aquele hambúrguer que ele comeu. E aí, nessa daí, a gente conseguiu comprar, mano. Então, essa última é um local que a gente vai ter que contratar uns caras pra ficar, tá ligado? Vigiando. Gravando alguém, vendendo. Porque essa aí é fácil. Esse cara a gente pode pegar e prender, porque ele vendeu pra nós, tá ligado? Não tá safe. Deixa eu ver aqui qual o aparato que pegou aqui. Ó, guys, aqui, ó. Metafetamina. A gente comprou 70 dele, ó. 70 metafetamina, mano. Então, já tá ligado, né? E esse daqui já era, mano. Esse daí já era, mano. Esse cara vai rodar. Uma hora ou outra a gente vai pegar ele. Então, é isso aí, mano. A gente já conseguiu hoje fazer essa parada. Vamos... Você anota tudo certinho lá, como eu te falei. É... A favela. A descrição do cara, tudo de branco. Um coquezinho branco, né? Cabelinho comprido. Andando armado. Cobrando aluguel de morador também. Então, tudo errado, tá ligado? Tudo errado naquele local ali. Aparentemente, todo morador ali tá pagando aluguel. Então... A gente vai ter que pegar muita mais informação e tentar montar uma operação pra aquele local. Imagina a grana que eles não tiram, né? Exato. Ele deve ter muito dinheiro naquela região ali. Eu vou ver... Sabe o que eu tô pensando? Eu vou conversar aí com... Vou ver se eu encontro o governador por aí. Pelo menos algum assessor dele. Troca uma ideia. Pra ver se não tem nenhum imóvel que foi confiscado aí pela prefeitura. Pra gente tá utilizando aí. Em vez da gente tá trazendo essas coisas direto da operação pra cá. A gente pode guardar em outro local, entendeu? Sim, isso aí é interessante isso aí. Imagina, imagina um monte de gente vindo aqui querendo registrar boletim de ocorrência e a gente fazendo isso aqui mesmo. Então é isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeozinho ficou maneirinho, cara. O RP é diferente, tá ligado? Eu não quero trazer a mesma coisa de sempre. De ficar dentro da viatura e... E fazendo... A abordagem. Vai ter. Lógico que vai ter. Porque a gente é policial. A gente faz isso também. Mas eu quero trazer mais isso aí. De investigar, tá ligado? O local, essas coisas. Então... Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like. Ativa o sim. Deixa a sua opinião aí que é importante. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau, tchau.